Agora nós vamos aprender mais uma delícia do campo. É a broinha de amendoim com rapadura. A receita vem da região central de Minas Gerais. O dia de Dona Hilda começa cedo em Santa Bárbara do Tugúrio, no campo das vertentes de Minas. É no quintal da casa que dá início à rotina de cozinheira. O primeiro passo é retirar os ingredientes. Mas essa história começou anos atrás. Dona Isabel, mãe de Hilda, foi quem ensinou as receitas. A dona fazia e a gente ajudava a maçar nesse esporno de bar. A gente ajudava a maçar e a gente estava a enrolar e eu fui aprender. Como é que você foi repassar isso para sua filha? Ela aprendeu logo? Ela era muito curiosa, eu gostava de fazer de noite, porque ela ficava enjoando. Eu ensino, eu ensino. Hilda aprendeu rapidinho as delícias ensinadas pela mãe. No começo fazia broa, rosquinha e biscoito de polvilho, mas só para o consumo da família. Quando eu comecei eu tinha 10 anos, aí deu de pequenininha fazendo, aí comecei a fazer lá naquele forno, ali tinha um forno, fazia rosquinha, biscoito de polvilho e a broa de fubá. Só para dentro de casa mesmo? Só para dentro de casa. Aí depois comecei a fazer para vender. Foi aparecendo com gente comprando, aí comecei a fazer para vender. E hoje, depois eu tive que construir aqui o fogão de lenha que eu uso muito para fazer e aço aqui nesse forno. Aí tive que fazer esse forno, né? Aqui, aço aqui. Os quitutes de Dona Hilda foram ficando famosos na região. Os pedidos aumentaram e cresceu também a produção. Por isso, há dois anos, ela montou essa cozinha industrial, investimento de mais de 50 mil reais e o dinheiro foi conseguido com a venda dos doces, bolos e biscoitos. No meio de tantas delícias, uma se destaca, a broinha de amendoim com rapadura. E a receita é bem fácil. Você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, duas colheres de sopa de fermento em pó, 500 gramas de fubá, 500 gramas de amendoim torrado e moído, uma barra de rapadura e quatro ovos. Para fazer o melado, pique a rapadura e leve ao fogo com dois copos de água até derreter. Em uma bacia, despeje a calda e os ovos e misture bem, com as mãos mesmo. Acrescente o amendoim, em seguida o fubá, sempre mexendo. Por fim, a farinha de trigo e o fermento. Misture bastante a massa, faça as bolinhas e coloque na forma. Agora a broinha já está pronta, no tabuleiro, a gente vai levar ao forno para assar, no fogão a lenha, forno a lenha. Daqui uns 20 minutos, mais ou menos, está pronto. A receita rende, em média, 2 kg de broinhas. Prontas, é só preparar o café. E, como fez a irmã de Hilda, saborear. É a primeira vez que eu estou comendo. É realmente uma delícia, tá? O MG Rural de hoje termina aqui. Na semana que vem, o Marcio Santos está de volta. Ótimo fim de semana para você. Música